Fica agora com o Magazine Desporto, da autoria de Marco Martins. Desporto Os mundiais de ciclismo de pista decorrem em Saint-Contain-Niveline, na região parisiense, em território francês. A única seleção lusófona presente na prova, Portugal, tem uma equipa constituída por cinco ciclistas. Maria Martins e Daniela Campos, nos femininos, João Matias, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, nos masculinos. Na quinta-feira, dois atletas lusos estiveram na pista em Saint-Contain-Niveline, Rui Oliveira e Daniela Campos. Na corrida do scratch masculino, Rui Oliveira terminou no nono lugar, numa prova que o canadiano Dylan Bibic acabou por vencer à frente do japonês Kazushige Kuboki e do neerlandês Roy Hefting, que terminaram respectivamente no segundo e no terceiro lugares. Em entrevista à RFI, Rui Oliveira admitiu que estava decepcionado, mas que o principal objetivo é a prova do Madison, no domingo, em conjunto com o irmão Ivo Oliveira. Eu não esperava levar esta corrida para o sprint final, até porque não tinha posto um andamento na bicicleta que me permitisse lutar pelo sprint. Para mim, a corrida tinha que ser muito mais atacada e não foi. Até 20 voltas do fim, ninguém tomou a iniciativa, até que abriu um pouco as hostilidades para ver se o pessoal começava a mexer e assim foi. A partir daí foi mais duro e, quizás, já deveria ter feito isto desde o início, porque as minhas pernas estavam excelentes. Mesmo nas duas voltas de final, estava na roda do Helga, que ficou lá perto, medalhas. E eu, quando queria arrancar para o meu sprint, já não tive o andamento, porque as pernas estavam lá. E pronto, é um pouco de ilusão, porque a mim não me interessa fazer segundo, terceiro e quarto. Só queria mesmo quem era a camisola e, pronto, foi mais uma oportunidade perdida. Um pouco desiludido, mas pronto, domingo estamos mais. É uma desilusão, porque não foi para isto que eu vim aqui, mas pronto, temos que seguir em frente. O Madison é o principal objetivo, visto que é a disciplina olímpica e é onde queremos qualificar, tal como o Omnium. E no domingo, como o meu irmão, tenho grandes ambições a fazer, no mínimo, o top 5. Esta corrida não significa muito em termos de pontos para os jogos, mas é sempre uma preparação e temos que estar na luta pelas melhores equipas que queremos qualificar, porque ainda há uma longa caminhada agora. Como é que se tem sentido? Tenho-me sentido bem. A época já vai longa, tenho feito muitas provas de estrada e, claro, a preparação pode não ter sido a melhor preço mundial, mas eu estou bem e agora são mais uma semana de trabalho, são mais uns dias de trabalho, sempre focado. Estamos na maior corrida do mundo e temos que aproveitar. Como é que é essa preparação? Temos que gerir muito bem as coisas. Claro que o trabalho da estrada ajuda muito na entrada da pista, mas, claro, há sempre trabalhos específicos de cadência na pista, que têm que ser sempre bem trabalhados e limados. E, claro, o tempo não dá para tudo. Estou numa equipa que tem bastantes responsabilidades de corridas e, então, não pode ser sempre como eu quero. E tenho que me adaptar um pouco ao que a equipa e à que a seleção pedem. E, no fundo, é tentar gerir-se da melhor maneira. Até domingos também é descansar o principal ou, mesmo assim, guardar uma rotina? Temos que estar sempre focados. Esses próximos dois dias sairem para descansar, mas o trabalho e o foco estão sempre lá. É só mais uma. Portanto, o foco vai ser a 100% para o Madison. É uma corrida que basta estar a 90% ao invés de 100% e as coisas podem correr muito mal. Portanto, nós estamos focados e vamos para o objetivo, o top 5. Esta pista, este ambiente, como é que tem sido aqui em São Contão? O Mundial tem sempre um ambiente espetacular. A pista é simplesmente fantástico, simplesmente lindíssima. Quem tiver a oportunidade, claro, que deveria estar aqui nestes pavilhões, porque é um ambiente fantástico que se vive. E a mim, dá-me sempre, claro, muita motivação para fazer as maiores corridas, para isso que trabalho e para tentar brilhar nos grandes palcos. De referir que o Scratch é uma corrida de 15 quilómetros em que o primeiro ciclista a cortar a meta é o vencedor, sem outras formas de pontuar. Na corrida de eliminação feminina, Daniela Campos acabou na 22ª posição numa prova em que a belga Lotte Copecchi venceu à frente da italiana Rachele Barbieri, que ficou com a medalha de prata, e da norte-americana Jennifer Valente, que arrecadou a medalha de bronze. Em entrevista à RFI, Daniela Campos afirmou que a prova não foi a ideal, saindo decepcionada com o resultado final. No entanto, a ciclista espera mais na corrida por pontos de domingo. As sensações eram boas para a prova que foi, mas a minha colocação não foi a melhor e pronto, fui logo eliminada. E é assim. Como que senti-me de sai? Um bocado de ilusão, mas pronto, agora tenho que focar na corrida por pontos no domingo, que é o principal objetivo. Sobre esta prova, houve aquele falso início. Perturba ou não um bocadinho a prova? Perturba, mas lá está, é uma falsa partida e temos que começar de novo. O fogo tem que lá estar desde o início e, portanto, faz parte. O principal objetivo também, eu ter vindo fazer a eliminação, passava um bocado por desenvolver as minhas capacidades técnicas e esse era o principal objetivo de competir na eliminação e, sem dúvida, que a prova de pontos é o principal objetivo. Acho que, como atleta, sendo mais jovem ou mais velho, acho que passar por corridas que correm menos bem ou por derrotas é sempre importante para desenvolvermos. Como preparar a corrida do domingo? Como é que vai ser agora a preparação até domingo? Vai ser manter o trabalho que temos vindo a desenvolver para estar o melhor possível na corrida de domingo. Fisicamente vai ser o quê? Andar muitos quilómetros, poucos, fazer recuperação, como é o dia a dia até lá? Sexta, sábado e depois domingo? Fazer recuperação, manter o trabalho técnico e passa muito por isso. Mas esta prova serveu? Sim, sem dúvida. Esta corrida dá para ver que o nível aqui no Mundial é bastante elevado e estão todas ao mais alto nível e isso é um fator fundamental. Sobre a sensação desta pista, como é esta pista em relação às outras pelas quais também já teve? Na minha opinião, é uma pista muito rápida, desliza muito e pronto, não é muito mais que isso, não é? De notar que na corrida de eliminação, a cada duas voltas à pista, uma atleta era eliminada. Os mundiais começaram na quinta-feira, dia em que Maria Martins foi 12ª classificada na corrida de scratch feminino e terminam neste domingo, 16 de outubro. Passamos às outras modalidades na Liga dos Campeões Europeus. O Paris Saint-Germain recebeu e empatou a uma bola frente ao Benfica, no jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Os golos foram apontados de grande penalidade pelo francês Kylian Mbappé para os parisenses e pelo português João Mário para os lisboetas. Em entrevista à RFI, Gilberto, lateral-direito brasileiro do Benfica, admitiu que é um bom resultado para os encarnados e que o início da temporada tem sido positivo, visto que os encarnados lideram a Liga Portuguesa e o grupo na Liga dos Campeões. Um ponto importante, a gente sabe que nosso grupo é um grupo muito difícil, e agora temos um jogo importante em casa, temos totais condições de vencer e classificar. As pessoas aqui diziam que o Benfica não tinha hipótese de enfrentar o Paris Saint-Germain, e ao fim, ao cabo, são dois empatos. Acho que a gente vem quebrando isso, principalmente nos jogos europeus, temos enfrentado as grandes equipes e temos batido de frente com eles. A gente sabe que são jogos difíceis, mas nosso grupo é um grupo muito forte mentalmente, entra em campo sempre para vencer. A gente sempre conversa, não só depois de tomar o gol, mas antes, que se caso acontecer, temos que estar preparados, não perder nossa essência, continuar buscando resultado com calma, com tranquilidade, sem afobação. Sabemos que a equipe do Paris é uma equipe muito forte, poderia acontecer deles saírem na frente, tínhamos que estar tranquilos para buscar o empate e talvez a vitória. Estamos à espera destes oito pontos após quatro jornadas? A gente entrou sabendo que a gente tinha total capacidade de classificar. Sabemos que seria difícil, muita gente tem surpreendido, mas nós lá dentro sabemos do nosso potencial e a continuar acreditando até o fim. Líderes na Liga dos Campeões, líderes no Campeonato Português, é um início do campeonato incrível? Com certeza, mas é manter o pé no chão, a humildade, porque não conquistamos nada ainda, só o começo, e não podemos perder a nossa essência, que é trabalho e buscar sempre a vitória. Como é que se tem sentido nesta temporada? Muito bem, treinador procura da motivação para todos, para aqueles que jogam, para quem tem jogado menos, e eu busco estar trabalhando para estar sempre 100%, seja jogando 90, seja jogando 5 minutos. O Benfica e o Paris Saint-Germain lideram com oito pontos o grupo H, enquanto os italianos da Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa ocupam o terceiro lugar com três pontos, isto após o triunfo israelita por 2 a 0 frente aos transalpinos. No grupo D, os marceleses deslocaram-se ao terreno dos portugueses do Sporting Clube de Portugal e venceram por 2 a 0 no estádio José Alvalade. Nos vou contar para a quarta jornada da fase do grupo da Liga dos Campeões. Os lisboetas ocupam o segundo lugar no grupo D com seis pontos, os mesmos que os franceses do Marseilla. Os ingleses do Tataname lideram o agrupamento com sete pontos, isto após o triunfo por 3 a 2 frente aos alemães do Antarkt Frankfurt, que estão no quarto e último posto na tabela classificativa com quatro pontos. O Futebol Clube do Porto deslocou-se ao terreno dos germânicos do Bayer Leverkusen e venceu por 3 a 0 num jogo a contar para o grupo B da Liga dos Campeões. De referir que no outro encontro do grupo B, os belgas do Clube Rouge e os espanhóis do Atlético Madrid empataram sem golos em Madrid. Na tabela classificativa, os belgas do Clube Rouge lideram com dez pontos, à frente do Futebol Clube do Porto com seis pontos, dos espanhóis do Atlético Madrid com quatro, e dos germânicos do Bayer Leverkusen com três pontos. Os belgas já estão apurados para a próxima fase da prova. Nos outros grupos, denotar que os espanhóis do Real Madrid, vencedores na época passada, empataram a uma bola na deslocação ao terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, enquanto no outro encontro no grupo F, os escoceses do Celtic perderam por 2 a 0 em casa, frente aos germânicos do RB Leipzig. Os madrilenos lideram o grupo com dez pontos e já estão apurados para os oitavos de final da prova. No grupo G, os ingleses do Manchester City empataram 100 golos na deslocação ao terreno dos dinamarqueses do Copenhaga, enquanto no outro encontro no agrupamento, os espanhóis do Sevilla empataram a uma bola na deslocação ao terreno dos germânicos do Borussia Dortmund. Os Citizens lideram o grupo com dez pontos e já estão apurados para os oitavos de final da prova. No grupo E, os ingleses do Chelsea venceram por 2 a 0 na deslocação ao terreno dos italianos do AC Milan, enquanto no outro encontro do grupo, os austríacos do Red Bull Salzburgo empataram a uma bola na deslocação ao terreno dos croatas do Dinamo Zagreb. Os blueses lideram o grupo com sete pontos. No grupo C, os germânicos do Bayern, Munique, deslocaram-se ao terreno dos checos do Victoria Plissian e venceram por 4 a 2. No outro encontro do grupo, os italianos do Inter Milão e os espanhóis do FC Barcelona empataram a três bolas em Espanha. O Bayern, Munique, lidera o grupo com 12 pontos e já está apurado para os oitavos. Por fim, no grupo A, os ingleses do Liverpool deslocaram-se ao terreno dos escoceses do Rangers e venceram por 7 a 1. Isto enquanto os italianos do Nápoles receberam e venceram os holandeses do Ajax por 4 a 2. O Nápoles lidera o grupo com 12 pontos e já está apurado para os oitavos. Chegamos assim ao fim deste magazine de esporto. Até breve. É o ponto final desta segunda e última antena do dia da RFI em português. Continua a acompanhar-nos em rfi.fr.pt. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Votos de uma excelente tarde. Até amanhã. MAPU 105FM MAPU 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 MAPU